Dig Play E aí pessoal, bem-vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego Estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre o fenômeno Super Mario Odyssey, galera Cinco detalhes que faz desse jogo ser totalmente diferente de todos os outros jogos da franquia Mas primeiro deixa eu dar um recadinho especial para vocês O canal Dig Play está com uma nova parceria com a loja Games 4 E dessa vez conseguimos um desconto de 10% O cupom de 10% para você aproveitar em todo o site até o final de domingo O cupom é Dig Mario, galera Então você pode comprar Então você pode fazer a pré-venda desse maravilhoso jogo que é Mario Odyssey Você pode também comprar Mario Rabbids Kingdom Battle Que já está disponível lá, pronta entrega Pode comprar Amiibo que tem um monte de Amiibo baratinho Qualquer outro conteúdo também que você já não entenda PS4, Xbox One, jogos em geral Então galera, aproveite Não perca Cupom de desconto 10% É tempo limitado, galera Então aproveita até o final de domingo Coloca lá o cupom Dig Mario e não perca essa bocada Então vamos para o vídeo, galera Vamos falar 5 detalhes que faz Mario Odyssey ser sem igual na franquia E vamos começar pelo primeiro detalhe Que é o seguinte Esse é o primeiro Mario que não terá power-ups Mas terá o máximo de power-ups possível Como assim, Diego? Simples Todo mundo já sabe que o capzinho do Mario Agora vai fazer você dominar os seus inimigos E dominar coisas no cenário Mas vocês pararam para pensar que devido a isso Nós não teremos power-up no Super Mario Odyssey? É, galera Tem muita gente que não parou para pensar nisso Porque muitos dos power-ups Vai ser do monstro Ou do que o Mario irá dominar com o seu cap Como por exemplo Se você dominar um cupomartelo Você vai tacar martelo para tudo quanto é canto Ou um cupom que taca fogo Vai tacar fogo tudo quanto é canto E a variedade de coisas que o Mario tem para dominar é imensa O Mario pode dominar sapo Pode dominar fogo Pode dominar peixe Ele pode andar no fio elétrico Ele pode dominar um bullet bill Até um tiranossauro gigantesco Ou aquele lagarto dinossauro tão fofinho Que eu vou mostrar na última apresentação do direct Ele pode dominar N coisas E fazer N coisas de todos os mundos que o jogo tem Então cada coisa que ele domina Ele ganha um poder Um efeito diferente Então a gente pode considerar isso como um power-up Ou seja, Super Mario Odyssey não tem power-up nenhum para o Mario Mas será o jogo que vai ter mais power-up Porque ele tem essa diversidade de itens de monstros para dominar É tão bizarra a parada Que até mesmo letras da logo do jogo você pode dominar com seu cap A parada é muito louca O segundo detalhe galera é o sistema de compra de roupas Isso nunca foi visto em Marios tradicionais O Mario vai ter moedas que você vai coletar pelos mundos E com essas moedas você vai conseguir comprar e customizar as roupas do Mario Você pode ter um Mario explorador que sai por aí explorando tudo E essas roupas vão ter algumas facilidades de acordo com o cenário E coisas que eu tenho certeza que muita gente não reparou É o seguinte Temos diversos easter eggs nesta roupa Na verdade diversas homenagens Como por exemplo Temos a roupa do Mario Paint Lá do Super Nintendo Quem nunca usou lá o mousezinho no Mario Paint Para poder brincar de pintor, de desenhista, de animador Temos a roupa do Mario Make E a Mario Make fez sucesso pra caramba no Wii U E saiu um jogo para 3DS Roupa do Ice Climbers galera É, quando o Mario está lá no gelo tem aquela roupa lá É a roupa em homenagem ao Ice Climbers Roupa do Dr. Mario também temos E diversas outras roupas Tem até uma roupa que parece do Fred Frinson Não é uma homenagem ao Fred Frinson Mas parece, tá bem legal esse esquema de roupa E é um esquema todo diferenciado Que dá um toque de RPG no jogo, né? Não digo de RPG Mas diferencia um pouco dos Marios tradicionais Você ter que procurar moedas em locais escondidos Locais difíceis pra ter quantidade suficiente Para comprar roupas e trocar roupas do Mario E tem até aquela roupa de natação Que teve os mamilos muito polêmicos Que rodaram a internet inteira O terceiro detalhe galera É a tonelada de side quests Ou seja, de missões secundárias E minigames no jogo Isso também dá uma diferenciada nos jogos do Mario tradicional Porque a gama que tem de side quests De missões secundárias pra você coletar luas Como eu falei, o jogo tem moedas pra coletar Mas também tem o colecionável luas E tem lua pra caramba Então as missões secundárias vão dar luas E também os minigames também darão luas Só que os minigames tem uns plus aí, né? Como a galera costuma dizer Plus a mais, né? Que são de minigames totalmente diferentes Do jogo em si Como por exemplo Você pode virar um Mario do 2D tradicional Como se fosse o Super Mario Bros. do Nintendinho E passar por umas partes pra pegar a lua Você pode participar de uma corrida de autorama Você pode jogar o Donkey Kong tradicionalzão Lá onde saiu o Jump Bem onde o Mario foi lançado Você pode ter um minigame de pula-corda Detalhe Todos esses minigames terão ranking online Então um jogo que é totalmente single player Você pode também ter uma veia multiplayer Que é disputar pontos Nesses minigames Num ranking online Bem legal isso aí E bem diferente, hein? O quarto detalhe, galera É uma parada que todo mundo deve ter percebido Mas não se tocou Super Mario Odyssey É o primeiro jogo que o tema É cantado É isso mesmo O tema, ele é cantado Assim Os jogos do Mario, os jogos da Nintendo em geral Tem o costume de ter uma trilha sonora impecável Mas Super Mario Odyssey Além disso Além da trilha sonora impecável Nós temos um tema cantado E esse tema É cantado nada mais nada menos Do que pela Pauline Isso mesmo A Pauline que é aquela Donzela em perigos do primeiro jogo Lá do Donkey Kong Que a gente joga com o Jumpman Então além de ter todo o diferencial Da New Don't City Que é uma cidade onde o Mario vai explorar Onde ele consegue andar de moto E tal Nós temos a Pauline De volta no jogo Como prefeita Como cantora E apresentadora De um show maravilhoso Com um tema De Super Mario Odyssey Cantado por ela Eu achei isso sensacional A Nintendo conseguiu Adaptar tantas coisas diferentes Nesse jogo Como uma cidade Entre aspas Realista A Pauline em formato realista Como alguns NPCs Tudo isso que eu já falei E também Um tema principal Do jogo cantado E que pelo menos pra mim Eu achei maravilhoso Caiu como uma luva Essa nova odisseia Que o Mario vai enfrentar O quinto e último detalhe Galera É o seguinte Super Mario Odyssey Não é um jogo Para criança Não, não é A classificação etária dele É de 12 anos mais Ok Que pra mim 12 anos Até uns 15, 16 Ainda é criança Mas é considerado Adolescente Né galera Então não se ofenda Se você tem essa faixa etária Que eu te chamei de criança Porque lá na frente Quando você tiver 18, 25, 30 Você iria adorar Voltar a ser criança Vai por mim Anota isso aí Que o DigiPlay falou Mas diferente De todos os jogos Do Mario e da Nintendo E eu vou além disso Diferente da filosofia Da Nintendo Que a Nintendo É essa filosofia De jogos Para toda a família Para todo mundo Super Mario Odyssey Ele não É recomendado Para criança Porque a faixa etária Dele é 12 anos mais Muitos dizem Que isso ocorre Pela dominação Do Mario com o Cap Né Porque estaria tipo Que possuindo Outras coisas Ou alguma coisa assim Eu não sei Especificar isso pra vocês Porque eu não joguei O jogo inteiro Eu não tenho Todas as informações Muitos dizem Que é por causa Dos mamilos polêmicos Que foram aparecidos Do Mario Não sei Eu sei que é o primeiro jogo Do Mario Que não é recomendado Para crianças Isso é um detalhe Muito importante Para esse jogo Ser muito diferente Dos outros da franquia Porque vai contra A filosofia da Nintendo E mostra que esse Mario Odyssey É mais para um público adulto Para um público mais maduro Para um público Jovem adulto Que é o foco Do Nintendo Switch Vide Todos esses marketing Maravilhosos Comerciais Etc Que a Nintendo Está fazendo Para o console Bom galera Esses foram os 5 detalhes Que torna Super Mario Odyssey Um jogo totalmente Sem igual Na franquia Super Mario Que é uma franquia De sucesso No mundo dos games Espero que vocês tenham curtido Galera Não esqueça Do cupom Dig Mario Que vai conceder 10% de desconto No site Do canal Dig Play Se gostou do vídeo Deixe daquele like maneiro Se não é cheio do canal Inscreva-se O canal Dig Play É a casa da Nintendo E no Youtube brasileiro Redes sociais na descrição Compartilha esse vídeo Com todo mundo Que está afim De jogar Super Mario Odyssey Que está curioso Sobre esse jogo Maravilhoso Compartilha esses 5 detalhes Que torna esse jogo Totalmente diferente De todos os outros Da franquia O Facebook Está aqui na descrição Também Caixa postal Se quiser mandar Qualquer coisa Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Notícia Live Gameplay Valeu